Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal. Incentivar o futebol amador é a proposta do programa Futebol para Todos, lançado esta manhã pelo Ministério do Esporte. Ana Gabriela Salles, ao vivo, conta pra gente quem vai poder aproveitar essa iniciativa, Ana. Olha, Jaime, esse programa vai beneficiar todos aqueles jogadores de futebol de campo não profissional de todas as idades, viu, Jaime? Desde o sub-11 até o super veterano. A ideia é incentivar o esporte recreativo e de lazer. Bom, podem participar do futebol para todos municípios com até 20 mil habitantes e a preferência vai para aquelas cidades em situação de vulnerabilidade social. Então, o programa vai destinar recursos para a organização e estruturação de campeonatos desses times amadores, com equipes tanto masculinas quanto femininas. As propostas vão receber entre 100 mil e 150 mil reais, Jaime. Bom, é preciso ter no mínimo 32 equipes em cada proposta para que possa receber esses recursos. Então, Jaime, é bom para os atletas amadores, já que esporte sempre faz bem para a saúde, né? Com certeza, Ana. Obrigado. Conheço alguns aqui na NBR. A Agência Internacional de Energia Atômica anunciou esta semana que vai transferir ao Brasil a tecnologia necessária para esterilizar machos do mosquito Aedes aegypti. Esta é mais uma tentativa de controle populacional do transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. O equipamento será enviado para a biofábrica Mosca Med Brasil, localizada na cidade de Juazeiro, na Bahia. A instituição foi escolhida pela própria Agência de Energia Nuclear da ONU e será a primeira biofábrica do mundo a utilizar a tecnologia de raio-x para a esterilização de insetos e controle biológico de pragas. Com a nova tecnologia, poderão ser produzidos até 12 milhões de machos estéreis do Aedes aegypti por semana. A expectativa é que a produção em larga escala seja iniciada até setembro. Já a liberação dos mosquitos está prevista para começar até o final do ano, inicialmente em municípios com até 30 mil habitantes. A Câmara dos Deputados aprovou na noite desta quarta-feira a lei anti-terrorismo. A proposta deixa claro que a lei não se aplica a manifestações sociais. O texto segue agora para a sanção presidencial. A Câmara dos Deputados rejeitou o projeto substitutivo do Senado sobre a lei anti-terrorismo e segue para a sanção da presidenta Dilma Rousseff a versão anterior aprovada pela Câmara no ano passado, que exclui da definição de terrorismo manifestações de movimentos sociais. O crime de terrorismo é definido como qualquer ato que represente um atentado contra a integridade psicológica, física ou moral de uma pessoa ou grupo de pessoas e que possa gerar pânico generalizado. São dois tipos de penas. De 16 a 24 anos de prisão em regime fechado, caso não envolva mortes. E de 24 anos a 30 anos, também em regime fechado, caso ocorram mortes. O Comitê Olímpico Internacional fez um pedido ao governo brasileiro para que o projeto de lei anti-terrorismo fosse aprovado antes das Olimpíadas e Paralimpíadas, que ocorrem em agosto, no Rio de Janeiro. De Brasília, Paulo La Sálvia. E o Senado aprovou o projeto que muda as regras de exploração do pré-sal. O texto desobriga a participação da Petrobras em todos os consórcios do pré-sal. Segundo o substitutivo aprovado, a Agência Nacional do Petróleo vai definir quais blocos do pré-sal serão leiloados e o Conselho Nacional de Política Energética decide quem vai explorar as áreas do pré-sal. A Petrobras terá preferência para ser operadora dessas áreas e, quando for de interesse do governo, a estatal deverá participar com um percentual mínimo de 30% dos investimentos. A palavra final sobre o que a Petrobras irá explorar será da Presidência da República. O projeto de lei agora segue para análise da Câmara dos Deputados. Quase 53 mil postos de trabalho foram mantidos graças ao Programa de Proteção ao Emprego. E com os novos termos de adesão publicados ontem pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, mais de 6 mil empregados de cinco estados brasileiros vão ter seus empregos preservados. Com as novas inclusões, o número de empresas participantes chega a 89. Por meio do programa, os trabalhadores têm 50% da perda salarial ressarcida pelo governo, com um limite de até 65% do valor do maior benefício do seguro-desemprego. O recurso é proveniente do Fundo de Amparo ao Trabalhador. As empresas podem aderir ao PPE até 31 de dezembro de 2016.